E aí galera, vocês estão bem? Por que outras? Eu sou o Daniel Leite e sejam bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje, trarei aqui pra vocês mais um vídeo de fusões que o Ben 10.000 deveria ter usado. Então já deixa aquele like, se inscreve e bora pro vídeo! Então galera, o vídeo de hoje vai ser especial, porque serão fusões que vocês escolheram. Vocês colocaram lá na minha aba comunidades e eu escolhi aqui umas coisas bem interessantes. E eu tenho orgulho, galera. Eu tenho orgulho de ter esses críticos assim que manjam tanto do assunto, que falaram bem direitinho, aí passaram a visão do que os aliens iriam fazer na fusão. Então valeu mesmo, viu galera? Valeu mesmo. Mas vamos lá. Bom, a primeira fusão aqui, primeiramente dá o save aqui pro Yuri. Também dá os créditos ao Gavalba, Aga, Aba. Também pro Mike Mangarone, beleza? E a fusão que eles fizeram aí, né, foi o bala de canhão mais diamante. Bala de diamante? Não, melhor canhão de diamante. Canhão de diamante fica melhor. E bem, basicamente, a habilidade dele seria criar caminhos de diamante que iriam percorrer pra atacar os inimigos. Que no caso, nessa fusão, o bala de canhão, ele não precisaria depender do terreno pra se locomover. Mas sim, ele criaria um caminho próprio de diamante. E é claro, ele teria as mesmas habilidades do diamante, né? Podendo disparar diamantes e criar espinhos pelo chão. O bala de canhão, ele já era resistente antes. Aí agora ele seria muito mais resistente por causa que ele seria feito aí de silício. Ele também poderia, na hora de atacar, criar espinhos em volta de si pra criar barreiras. Ou atacar os inimigos, né? Criar uns espinhos aí, estilo pique e bala de canhão supremo. E claro, ele seria também bem mais pesado, mas isso tornaria seus ataques ainda mais fortes. E mesmo ele sendo pesado, ele poderia criar construções que ajudassem a se locomover mais rápido. E, cara, o mano até fala aqui que ele não sabe o porquê direito, mas ele só sabe que seria muito show ver essa fusão em batalha. E realmente seria, né? Basicamente, ele seria um ser, assim, não indestrutivo, né? Que nem ele diz aí, porque indestrutivo é uma palavra forte, por causa que o diamante pode ser quebrado, né? A gente vê várias cenas dele ser quebrado pelo som. Mas seria invulnerável, né? Uma fusão bem resistente mesmo e bem forte. Aí o visual que eu tô mostrando ele aí, de como seria no clássico, tá bem da hora aí. É oficial, assim, não é canônico, mas é oficial, é daquele jogo lá do laboratório de fusão. Aí seria de jeito aí, né? As patas amarelas do bala de canhão, tá um translúcido ali, bem bonito mesmo. Também temos aí a versão de Uaf, né? Que, cara, tá feio, né? Tá aparecendo, ah não, tá aparecendo esse diamante aqui do episódio O Segredo do Cromático. Mas, enfim, tá bem da hora, né? A gente sabe que esse aqui é o diamante mais brabo e tal, e eu poder absorver e redressar a energia. Ah, sim, o diamante normal pode fazer isso, por causa que foi revelado. Mas esse diamante aqui a gente sabe que é o mais brabo de todos. E, por fim, temos aqui o canhão de diamante, versão do universo. Que eu acho que esse aqui seria o mais proporcional, por causa que ele não tem os cacos nas costas. Então, facilitaria mais na forma de bola. Porque os outros têm os cacos nas costas. Aí eu fico imaginando como é que ele iria rolar com esses cacos atrapalhando. Mas o de universo ele não tem não, ele tá bem proporcional aí. E bora pra próxima fusão. Um salve aí pro Nicolas S, Tartagira mais Gosman. Tarta Gosman? Tarta Gosman ou Gosman Gira? Comenta aí nos comentários. O disco do Gosman seria, na verdade, seu corpo, como o casco do Tartagira. Podendo criar rajadas de ar girando livremente, como o Gosman moldando seu corpo. Além de poder jogar ácido. No caso assim, ele seria uma faca de dois gumes. Por quê? Por causa que, como o corpo dele seria aí o disco. Então, seria mais fácil pra acertar, né? A fraqueza do Gosman ali é o disco dele foi acertado. Mas também seria da área por causa que ele poderia usar o ar dele, o vento dele. E meio aí soltar ali o ácido, entendeu? Então, por um lado é bom essa fusão. É uma fusão muito útil. Só que, por outro lado, ele poderia ficar mais vulnerável do que ele é só sendo o Gosman. Mas valeria a pena ver, valeria a pena ver. Pois você já tá na mira, vai perder pro Tartagira. Me mexendo, prendendo no miado de Gosman. Me pegou na luta, que situação pegajosa. Um salve pro Alexo Galveia. Idem mais Ultra-T. Ultra-Idem ou Idem-T? Acho que Idem-T só melhora. Ultra-Idem é estranho. Enfim, clonagem de Idem com a melhoria avançada de Ultra-T. Muito da hora. Isso aí seria muito útil. E com uma habilidade extra, ele poder juntar todos os objetos aprimorados pelos clones. Quando os clones forem se juntar ao original. E formar uma grande máquina funcionada por meio de vários objetos. Mas, cara, isso aí foi muito criativo. Por causa que daria muito bom. Daria muito bom essa fusão aqui. Adorei. O visual dela também tá bem da hora. É um visual sempre tipo o Idem, só que um circuito do Ultra-T. Mas seria uma fusão que daria muito bom. Seria bem OP. Só vai pro Henrique Peterlin. Astrodáctiló. Não é Astrodáctiló, viu, cara? Só uma correçãozinha. O acento agudo é no segundo A. Ali na célula botônica é no segundo A. É Astrodáctilo. Mais Enormossauro. Astronormossauro. Acho melhor que seria. Daria uma sonoridade melhor ser Enormodáctil. Acho que daria melhor. Bem, ele poderia voar, aumentar de tamanho, disparar os raios de estrela interna. Sem falar do X-Costa de energia, da super força e super velocidade. E ser uma fusão de dinossauros. Não. Não. Não seria, cara. Sabe por quê? Os Pterodáctilos constituem uma ordem extinta da classe Reptilia, ou Saropsida. Que corresponde aos répteis voadores do período Mesozoico. Embora sejam seus contemporâneos, esses animais não eram dinossauros. Entendeu? Os Pterodáctilos não eram dinossauros. Eles eram Pterossauros. Eles são contemporâneos dos dinossauros, mas não são dinossauros. Então, mesmo que o Enormossauro seja baseado no dinossauro, o Astrodáctiló não é. Mas é a mesma vibe. Os dois são habitantes de Terra Dino. Um é Vaxasauriano e o outro é Piturbo-sauriano. Pra quem não sabe, o Dereck revelou aí que é a espécie do Astrodáctil é Pterossauriano, que é um nome muito da hora, viu? Um nome da hora. Gostei demais. E é isso aí. A fusão em cima é uma fusão muito bonita, muito da hora. E daria bom o Ben 10.000 usar. O Ben 10.000 deveria ter usado isso aí mesmo, que combina. Bom, aí o meu amigo Bruno Soares, ele ficou pensando como seria a fusão do Fantasmático e Espantoide. E como é que seria o nome? Fantasmoide ou Espantamático? Ele só sabe que seria Medonho. E o Bruce Lee Careca, ele cogitou aí o Eco Eco mais Blitz Wolfer. Eco Wolfer. Cara, eu acho que como teria o Eco Eco ali no meio, ele ia querer repetir o que ele ia falar. Tipo, ele poderia falar tipo Eco Wolfer Eco ou Eco Wolfer Eco Blitz ou Eco Blitz Eco Wolfer. Porque o Eco Eco tem esse negócio de ficar repetindo, tá ligado? Eu acho que ele repetiria na fusão. Igual a fusão do Eco Eden. Seria Eco Dito, Eco Dito, tá ligado? E cara, essa fusão aqui daria muito bom por causa que são dois aranhas de som, entendeu? São dois aranhas que dariam uma frequência muito alta de som. A gente sabe que o Eco Eco tem esses fones aí, que como foi confirmado pelo Darwin McDuff, são pra proteger o próprio Eco Eco do som dele, entendeu? Então isso ajudaria na parte do Blitz Wolfer, que a gente sabe que ele é vulnerável a sons externos, né? Engraçado, o bicho é de som e é fracal o som, mas não ao próprio som, só a sons externos mesmo. Só que esses fones iriam ajudar, né? O Blitz Wolfer, ah, tem um sino tocando, aí o fone ir proteger a parte do Blitz Wolfer, ele não iria ser fraco com esse som, entendeu? E também porque foi confirmado pelo Duncan Roleal que o som do Blitz Wolfer, ele é mais forte do que o som do Eco Eco. E o som do Eco Eco foi confirmado também que ele pode danificar aí a Tadenita, então o som já é poderoso o suficiente pra danificar a Tadenita. Então imagina com o som do Blitz Wolfer, né? O som do Blitz Wolfer ia arregaçar com toda a Tadenita, né? Sendo mais poderoso, aí juntando os dois o Eco Eco ele pode aumentar a frequência dele aí com o som do Blitz Wolfer e ele ia dar um poder muito apelão, além do fato de que poder se clonar, usar poder de garras e dar aguçado, cara, essa daqui foi uma função muito da hora, muito versátil mesmo. E galera, se vocês quiserem que as fanáticas de vocês apareçam num vídeo aqui do meu canal, participa lá do meu serve no Discord, vou deixar o link na descrição, viu? Porque vai ser um serve bem da hora, eu vou procurar estar interagindo ele pelo menos uma vez na semana, assim, por causa que futuramente eu vou fazer um evento, aí as melhores fanáticas vão ser escolhidas pra participar do meu canal, vai aparecer no vídeo aqui do meu canal, então tá tudo aí na descrição, a minha rede social também, o Twitter tá ali na descrição, beleza? Mas então é isso, né galera? Esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado, deixa aquele like, se inscreve no canal, ativa o sininho, falou e tchau! Tchau!